O Serviço de Inteligência da Polícia Civil, Interflotone, acionou a delegacia especializada em combate ao narcotráfico de Padre Paraíso e apreendeu entorpecentes que seriam entregues a criminosos. Um trabalho minucioso e preciso, pois o objeto usado para transportar o material é um objeto inofensivo e está acima de qualquer suspeita. Qual seria esse objeto? O Fantônio Peço vai nos contar que objeto é esse, Fantônio Peço. Muito bem, Nicolamedes. A Polícia Civil fez um trabalho de investigação através da Agência de Inteligência que recebeu informação de que uma pessoa iria entregar drogas em Padre Paraíso para um traficante. Inclusive, foi até identificado a primeira letra do nome desse traficante como forma de focar para quem seria entregue a mercadoria. E aí foi feito o acompanhamento do veículo, um ônibus de transporte regular de passageiros. E quando o veículo chegou até o destino e a pessoa desembarcou, ela foi abordada e foi verificado o objeto, Nicolamedes, onde estava a droga. E aí eu fico me perguntando, Nicolamedes, como é que as pessoas têm criatividade para utilizar as diversas formas e mais criativas formas de ludibriar a polícia? Nós já mostramos aqui droga no meio de pó de café, em extintor de incêndio, no formato de queijo, em malas e de todas as formas, Nicolamedes. Mas essa, sinceramente, a criatividade dos envolvidos nessa ação criminosa, colocaram num brinquedo, um brinquedo que foi utilizado para condicionar essa droga. Tem as imagens aí do brinquedo? Olha que é isso aqui, menino? Olha aqui, Nicolamedes. Eles utilizaram ursinho TED, utilizaram um ursinho de pelúcia semelhante a esse para esconder a droga, como se isso fosse argumento para ludibriar a criatividade. Aí, semelhante a esse que está na imagem. Então, utilizaram um ursinho de pelúcia. Olha, Nicolamedes, a maldade que os traficantes, que as pessoas criminosas utilizam para poder ludibriar a polícia. Só que não deu certo, Nicolamedes. A polícia está atenta, a agência de inteligência está atenta e você veja a maldade das pessoas. Porque isso aqui é símbolo de tranquilidade, de paz, de encantar as crianças, um bichinho como esse, e aí utilizam para o tráfico de drogas. Ah, Nicolamedes. Haja paciência. É, esse ursinho aí que você usou para fazer, como diria Edinho Gomes, o efeito cinematográfico, esse ursinho provavelmente seja da larinha, né? Esse aí que você usou. É bem diferente do outro, porque o outro tem outra coloração e foi cortado e dentro dele foi inserido objeto ilícito. É o que você está falando, né, Fantônia? Você vê a criança carregando o ursinho, um brinquedinho. A criança tem uma paixão tão grande por um brinquedo, né? Inclusive ela se apega. Detalhe, a criança tem vários brinquedos. De temporada a temporada, ela muda qual brinquedo que ela vai carregar. Às vezes é uma bolinha, depois é um coiote, depois é um urso, é um, sei lá, é um chureque e por aí vai, né? Aí a polícia não vai desconfiar que tem algo aqui dentro porque é um brinquedo inocente. A polícia é programada para desconfiar de tudo. A polícia desconfia da sombra, do sol, da lua. De vez em quando a polícia olha para cima, vê a lua e confirma mesmo na meteorologia se é a lua, mesmo se é alguém que pendurou alguma coisa branca lá que não serve. A polícia é programada para isso. É, o urso pimpão, ursinho de pelúcia com drogas escondidas. Não cola, né, Fantoni? Essa aí não cola não, né, Fantoni? Não cola não, cola não, cola não. Obrigado, viu, Fantoni? Até que enfim você voltou com uma notícia que é terrível, mas combinou com o balan geral, que você conseguiu mostrar o seu ursinho que você usa aí no escritório da TV Leste. Paz para padre paraíso, Fantoni. Paz para os ursinhos. Paz para você e para as crianças, Fantoni. Ei lá, querendo dizer que ele não tem direito de resposta não, Fantoni.